Questão número 325, de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem, de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância, dada a uma coisa tão material, constitui indício de inferioridade do espírito? Afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa a este ou aquele pedaço de terra um espírito elevado? Não sabe ele, que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos. Deve-se considerar futilidade, a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia, que dão os que assim procedem, aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam suas recordações. Estude o livro dos espíritos gratuitamente. Vídeos diários aqui, no canal Mensagens do Bem. Links na descrição.